Imagina que você acordou hoje e você foi pegar o seu celular, não tinha mais internet. Simplesmente você abriu o seu computador, não existia mais internet. O mundo todo estava sem internet. Como seria a sua vida? Deixa aí nos comentários. Hoje você se sente muito preso à tecnologia? Ou você acha que a tecnologia, de fato, ela te ajuda a economizar tempo, a ganhar performance? Ou você se sente cada vez mais preso, cada vez tendo que trabalhar mais, cada vez invadindo mais o seu tempo de descanso? No início desse momento que o mundo todo está vivendo, onde as pessoas precisam ficar dentro de casa, Muitas pessoas começaram a relatar que, a partir desse momento, elas começaram a trabalhar muito mais dentro do home office Porque já não existia mais uma divisão entre descanso, trabalho, família Como é que tudo isso foi pra você? Você conseguiu se adaptar rápido a essas mudanças? Muitas pessoas não veem a hora de voltarem a trabalhar localmente Poder se distrair durante a viagem de ida ao trabalho Poder ter uma divisão melhor entre o seu momento de estar em casa, o seu momento de estar trabalhando Muitas pessoas não conseguem ter o próprio equilíbrio entre saber a hora de parar ou saber a hora de continuar Agora, imagina um mundo onde a internet não exista mais Como seria a sua rotina? Como seria a sua relação com outras pessoas? Aquela cidade que já é vizinha sua se torna muito mais distante quando você não tem a internet Aquele seu parente que mora em um estado A sensação vai ser mais ou menos como se ele morasse em outro país Então é muito maluco, né? Ao mesmo tempo que a tecnologia cresce pra poder dar liberdade pra gente A gente também acaba ficando preso a ela Então eu queria saber muito aí da opinião de vocês, cara Como seria o dia de vocês sem internet, sem conexão O quanto as coisas seriam diferentes, né? Deixem aí nos comentários, vai ser muito legal ver a opinião da galera sobre isso Aproveita pra se inscrever aqui no canal Deixa seu like, ativa o sininho Pra receber notificação sempre que sair um vídeo novo E vamos ver aí o debate Da galera aqui nos comentários do canal Tchau 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 Tchau